É só aquecimento pro meu mano DJ ali Pepepeita pra tu ver Mas é só é a DJ Duda representa a mulherada Se brotar com a nossa tropa vai tomar catucatão Se brotar com os lagosteiros vai tomar catucatão Tá da vida de copão na mão Nossa tropa é forte tá de copão na mão Se brotar o mega topo vai tomar catucatão Só cair na paz, toma só cacatão Toma só cacatão, cacatão, 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 cacatão Fora né Fora né Menessária que estive Dapresa tá molerada Se brotar com a nossa tropa vai tomar catucatão Se brotar com os lagosteiros vai tomar catucatão Tá da mídia, diga pau na mão Nossa tropa é forte, tá? Diga pau na mão Selibudo atado com os lagosteiros vai tomar jatucatão Soca e na paz Toma sua cacaca, tá? Tchau. Tchau. Tchau.